Agora a gente vai fazer uma árvore africana, uma árvore muito linda por sinal, chamada Boabá, tem na Austrália também. Bom, a gente vem com a base, ó, bom, como ela é uma árvore muito alta, a gente pode representar a base dela bem mais grossa, embora ela seja um pouco mais grossa, mas aí a base dela acaba ficando mais grossa porque dá uma diferenciação de perspectiva em relação a parte de baixo dela que tá mais perto, então por isso que ela acaba sendo bem mais grossa. Os galhos, os galhos, eles são bem característicos, eles são bem sinuosos. E aí, ó, a gente pode começar com duas aqui, ó, e aí, mais uma vez, por ela ser tão alta, a representação que a gente vê dos galhos é de baixo pra cima. Então a gente faz mais um círculo aqui embaixo, ó, pra representar o campo visual que a gente tem em relação aos galhos. E aí esse círculo a gente aproveita como base. E aí, embora eles sejam sinuosos, eles seguem pra frente, eles não ficam se curvando pra todos os lados, ó, ele tem um caminho a seguir. Ele vai da base. Ele vai da base. E aí as folhas dele também são bastante características. A gente pode representar com uns risquinhos assim porque de longe é o que a gente consegue perceber visualmente pela altura, a distância. Então a gente começa puxando, ó, vai preenchendo. E aí Nesse caso, toma muito cuidado pra não ter um círculo. Não passar por cima dos galhos. Porque como a gente tá no campo visual de baixo pra cima, o galho é a parte que tá mais pra frente. Então essas folhas aqui, elas estão todas atrás do galho. Na verdade não atrás, ela tá acima. Mas pelo nosso ângulo de visão de baixo pra cima, ela acaba ficando atrás. E essas daqui, ó, elas são as mais distantes do nosso campo visual. Além dela tá pra cima, ela ainda tá do outro lado. Então a gente representa elas em agrupamentozinhos menores. Vai preenchendo aqui, ó. Mais uma vez, toma cuidado pra não passar por cima dos galhos. Vai preenchendo aqui, ó. Ó, aqui é interessante a gente dar uma sombreadinha assim, ó. Dá uma escurecidinha em um lado do galho. Pra dar uma contrastadinha aqui, ó. Em relação a esse maranhado de risquinhos. Ó, dá pra estruturar melhor aqui. Esses dois galhos que são os da frente. Ó, aqui... Lembra que eu falei em relação ao formato cilíndrico quando você tá olhando de baixo pra cima? Uma boabá quase sempre a gente vai utilizar dessa maneira. Com exceção, talvez, se você estiver observando ela de um helicóptero. Aí muda o formato cilíndrico, porque daí você vai tá enxergando ela de cima pra baixo. Mas fora isso, as chances que você vai ter de estar observando nesse formato cilíndrico são bem grandes. E aí a gente aplica os detalhes que eu já mencionei, ó. Colocar alguns riscos assim meio que fora do padrão convencional da folha. Bem com a base aqui, ó. A base dela, praticamente, a gente não... As raízes são quase todas dentro do solo. Então a gente não vai trabalhar muita raiz aqui, ó. Colocar uns matinhos aqui, ó. Que acabam sendo maiores por estar perto da gente. Então ela tá sendo observada dessa maneira. E por último... E por último, a Paranaense Araucária. Tem uma estrutura até parecida com a boabá. Embora com suas peculiaridades. Mas, ó. Uma coisa que tem que se atentar. Araucária, ela... Normalmente, ela tem essa base aqui. Ela tem o caule muito grande. E as flores dela se concentram no topo. Se você faz ela muito grande, muito pra baixo. Com o caule muito curto. Você vai tirar a característica dela. Embora tenha algumas menores. Algumas mais novas que não são tão altas. Mas, ainda assim, é bom tomar cuidado. Se você estiver observando alguma, se atente a isso. E vamos aos galhos, ó. Ela basicamente é assim, ó. A gente vem com o centro aqui, ó. Da esfera. E a gente trabalha com os galhos, ó. Alguns vêm pras extensões laterais. E outros passam, tipo assim, ó. Meio que pro meio. Porque, como tá saindo do meio, algumas estão vindo pra frente. E a gente representa elas com os riscos quase na vertical. E aí eu coloco aqui, ó. Vou estruturando alguns maiores. Que são os que estão na frente. Uns menores. Na parte de cima, são bem menores. Que são os brotos mais novos de folhas. E a estrutura dela são essas... Essas folhas que parecem meio que umas agulhas. Que vêm do centro da esfera. Do centro inferior. E a gente vai criando essa estrutura assim, ó. E aí a gente faz meio que... Como a gente já fez lá com a Muriti. A gente vai preenchendo. E conforme a gente vai vendo muito espaço. Se não tá tendo um equilíbrio visual. A gente vai preenchendo. Só tomar cuidado que se a gente fizer ela um pouco maior. Quer dizer que ela tá na frente. Essa daqui, por exemplo, tá bem atrás, ó. Pode ver que ela é menor. Tá na parte de trás. E ela não passa na frente do tronco. Ela tá atrás do caule. Essas daqui, ó. Também, ó. Elas estão abaixo daquele ponto inicial que a gente fez. Então elas também são menores. Porque elas também estão atrás. Aqui a gente pode fazer algumas maiores. Que estão na frente. Inclusive na frente dos galhos. Então elas podem ser completamente estruturadas. Na frente mesmo. Vai preenchendo. Não tem necessidade de fazer todas as estruturas completas. Algumas só aparecem uns pedaços e tal. A gente pode trabalhar também já aqui na texturização. Uma característica muito legal das araucárias. É que elas têm uma quantidade de epífitas muito grande. O que é epífita? Epífitas são aquelas plantas bromélias, orquídeas. As araucárias que eu tenho observado. Elas têm bastante disso. Então puxam sisquinhos. Uns cipózinhos. Assim como se fossem plantinhas que estivessem subindo, passando. Que vai valorizar muito o seu desenho. De repente, ó. Como ela cresce pelo seguinte. As folhas de baixo. Elas tendem a cair. Para as novas crescerem em cima. É assim que ela cresce. A gente pode, de repente, fazer uma... Pode fazer uma folhinha aqui embaixo, ó. Uma estruturinha já mais envelhecida. Que é para representar uma folha que já está morrendo ali, ó. Isso vai dar bastante verossimilhança no desenho. E causa uma representação visual bem interessante. Lembra que eu falei desses de cima, ó. Eles são mais fechadinhos. Porque é uma folha que ainda está nascendo. São brotos. Então a gente não faz essa estrutura tão aberta quanto as maiores. Aqui também, ó. Venho trabalhando na textura. Faço uma texturizaçãozinha. Faço mais textura em um dos lados. Que é onde está uma sombra. Na verdade, é uma transição entre a luz e a sombra. Que aí acaba ficando muito visível. Venho com uma sombrinha aqui, ó. Aí dou uma avaliada, uma analisada, ó. Ó, eu acho... Aqui falta um pouquinho. Ó, eu acho que aqui falta mais uma. Para causar um equilíbrio. Quando o outro lado está maior. Já falei. Não preciso necessariamente fazer uma estrutura inteira. Posso puxar alguns risquinhos. Que de repente é o suficiente para equilibrar. Ó, eu vou deixar um link aqui embaixo. Sobre uma lenda que eu gosto bastante. Que é a lenda da Gralha Azul. Se você é Paranaense, provavelmente você já conhece. Mas se você não é. Pesquise. É uma lenda muito bonita. E por que a Gralha Azul? Claro que tem tudo a ver com Araucária, né. Senão não faria sentido eu falar sobre essa lenda. Na hora que eu estou falando da Araucária. Mas leio. É muito massa. Então a gente finaliza por aqui as árvores por enquanto. E até a próxima aula.